O aumento na oferta de algumas frutas nos mercados atacadistas colaborou para a queda de preços. É o caso da laranja, que passou de R$ 1,80 o quilo para R$ 1,20. Seu Alberto, que vende a fruta na Seasa de Brasília, diz que o preço teve oscilação entre 35% e 40%. Hoje a gente tem uma safra. Então hoje acontece. Tem muita laranja que foi produzida na roça e hoje eu não estou tendo esse movimento no mercado para suprir essas necessidades da roça. O setor agrícola sofre essas subidas e descidas de preços devido a vários fatores. Você tem fatores climáticos que às vezes influenciam a produção para mais ou para menos. Existem questões de safra e entre safra que são naturais os produtos que vão acontecer todos os anos. No mês passado, os preços da maçã e da melancia também caíram. No caso da melancia, a queda foi justificada pelo início da safra. O preço da fruta baixou mais em São Paulo, quase 34%. O levantamento dos preços de frutas e hortaliças é feito mensalmente pela Conab. No mês de abril, pelo menos 10 produtos comercializados nas principais centrais de abastecimento do país entraram na lista da pesquisa. No caso do mamão, houve queda de preço em Goiânia e Fortaleza. A hortaliça que mais apresentou baixa nos preços comercializados foi a cenoura. O quilo do produto caiu entre 11% e 9% no centro-oeste. A tendência é de uma redução de preços aqui no Distrito Federal e em torno devido a essa questão climática e maior oferta de mercadorias. E também algumas outras regiões produtoras de fruta, na Bahia e Minas Gerais, com alguns legumes, tendem a cair o preço também.